Música... Então, olha aqui, gente, agora vamos fazer o cabelo, né, conforme eu falei. Só que eu já voltei, olha, com o sapatinho dela no pé, tá? Sapatinho feito. Da mesma forma como eu fiz, eu gosto da Branca de Neve, tá? É só voltar lá no vídeo. Só que quem já sabe fazer isso, aqui é a receita escrita, tá? Eu vou deixar aí na tela. Para fazer o cabelo, eu comecei antes, olha, eu já deixei, primeiro que eu já deixei cortado alguns fiozinhos aqui, tá? Já deixei cortadinho, tem 65 centímetros de comprimento, como eu falei, dobrado ao meio para facilitar, tá? E agora, a gente começa fazendo uma toquinha aqui para cobrir todo o couro cabeludo. Olha, já me adiantei, eu fiz aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos começar com seis pontos baixos no anel mágico, tá? E vamos seguir fazendo carreira de aumento, vou deixar na tela. Vamos fazer carreira de aumento até a nuna carreira, onde faremos sete pontos baixos e um aumento, e vamos ficar com seis pontos, tá? A gente vai aumentando de seis em seis. Seis aumentos, um ponto baixo e um aumento, dois pontos baixos e um aumento, tá? Até a nona carreira, onde faremos sete pontos baixos e um aumento, e ficaremos com 54 pontos. Feito isso, nós vamos fazer a décima e a décima primeira carreira só com 54 pontos, sem aumentar mais, tá? Agora, nós vamos fazer duas carreirinhas já prendendo os fios. Estou trabalhando com a agulha de três milímetros, tá? Voltei a trabalhar com ela. Então, assim, gente, eu vou colocar o meu primeiro fiozinho, tá? Tá aqui dobrado ao meio, eu coloco a agulha dentro dele. Ponho aqui no meu próximo pontinho e faço um ponto baixo. Ó, ele não é dado nozinho. Se eu puxar aqui, ele sai. Então, tem que ter cuidado. Por que que eu não me preocupo de sair? Porque nós vamos pegar todos juntos e fazer a trança, né? Então, não vai ter perigo do fio sair. Mas, para uma boneca com o cabelo solto, eu não recomendo esse jeito de prender, tá? Que a criança vai puxar, o fio vai sair. Aí, eu venho, pego outro fiozinho. Essa parte é devagarzinho, né? Tem que ter paciência. Ó, coloco o meu fiozinho aqui. Deixa eu apertar. Ó, coloco o meu fiozinho aqui. Põe a agulha dentro dele. Passo pelo ponto, puxo o fio e passo por dentro de tudo e faço meu ponto baixo. Tá? Ó, bem simples. Pego o outro. Ó, coloco aqui, pra ficar mais fácil pra eu segurar. Venho com a agulha. Passo por dentro dele e do meu ponto. Pego tudo e fecho meu ponto baixo. Tá? E vou fazendo assim. Eu vou tirar a boneca aqui de trás. Porque ela, o foco vai nela e não fica aqui na minha mão, né? Ó, novamente. Peguei o fio. Tá aqui, porque eu tenho que passar bem no meio. Coloco ele aqui, ó. Dentro da agulha. Venho no meu ponto e faço um ponto baixo, olha. Tá? Lembrando que ele não tá preso, tá? Ele dá uma falsa impressão que está preso, mas não tá. Então, quem for fazer um cabelo assim, usando essa forma de prender, por um cabelo que vai ficar solto, eu não recomendo. Porque se puxar um fio aqui, ó. Se puxar um lado, ele vai sair, tá? Eu só tô usando essa forma de prender, porque nós vamos, ó, vou colocar pra trás, eu vou puxar, vou enrolar, vou fazer uma trança. Então, ele não vai sair, tá? E eu sempre finalizo aqui, olha. Eu finalizo com cola, pano, tá? Então, a trança, ela não tem perigo de desmanchar. Ó, amarrei, tá? Então, tem todo um penteado que eu vou fazer no final com vocês, que não vai ter perigo de soltar, tá? Então, repito. Essa forma de prender não é recomendado pra quem vai usar o cabelo solto na boneca. Então, aqui, ó. Aí, eu vou continuar. Coloco o meu fio aqui, passo por dentro e fecho um ponto baixo, tá? Novamente, passo aqui por dentro do fio e fecho um ponto baixo, tá? E vai ficando assim, ó. Então, evita aquele nó que fica aqui, pra não ficar grosseiro, porque nós vamos fazer duas camadas assim, tá? E aqui na frente, depois de acabado, aí sim, eu vou prender mais um pouco só pra franja, tá? Nós vamos chegar lá. Então, gente, essa aqui é a décima segunda carreira. Eu vou continuar, tá? Até aqui. Cheguei aqui, eu vou novamente fazendo em espiral. Eu vou fazer outra carreirinha, prendendo o fio dessa forma, tá? Tudo igual. Então, novamente, ó. Coloquei o fio aqui, passei a agulha por dentro, vim no pontinho e fiz meu ponto baixo, tá? Não tem segredo. Então, eu vou fazer assim por duas carreiras. Quando eu chegar aqui, vou fazer outra carreira e volto com vocês. Então, olha aqui, gente. Eu dei duas voltas prendendo o cabelo, tá? Aqui foi o final. Feito isso, eu vou passar um pouquinho de cola. pano aqui, ó, no meio. Porque senão, não vou conseguir pentear o cabelo dela, fazer a trança, a toca fica saindo, tá? Porque só depois de penteada que eu vou conseguir também costurar, dar os pontinhos. Foi a forma mais fácil que eu encontrei, tá? Não que não dê para fazer, mas dá um trabalho que a gente acaba até desistindo de fazer. Não quero que você deixe a sua boneca parada aí numa gaveta pra terminar depois, né? Já vamos terminar. Então, aqui. Aí, olha, após os olhinhos, eu tenho uma carreira, duas, três, quatro, cinco carreiras aqui, ó. E eu já coloco a toca, tá vendo? Ela fica meio inclinadinha assim. Só que eu deixo cinco carreiras à mostra aqui. Então, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu colocar um alfinete. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. A toca tem que vir nessa carreirinha aqui. Então, olha. Você vai notar que ela é maior mesmo, ela dá a impressão que é grande. Quem quiser até fazer com agulha de dois e meio, pode fazer, quem tiver o ponto muito largo, tá? Ó. Aí, eu coloco assim, tá, gente? Aqui. Com cola. E vou... Colocar o alfinete aqui em toda a volta. Podia ter sido até um pouquinho mais pra frente aqui. Um, dois, três, quatro, cinco aqui. Ó. Aí, vai colocando o alfinete. Aí, como aqui atrás eu coloquei cola, olha, a gente põe o alfinete até secar bem, tá? Só depois que eu tirar esses alfinetes é que eu vou poder conseguir também, né, pentear o cabelo dela. Aí, aqui atrás eu levanto. Vou colocar mais cola. Moldar todo esse cabelo aqui, olha. Ele não vai ficar largo na cabeça, não. Ele vai colar, ó. Ele vai aderir todinho aqui na cabeça dela, tá? Vai colocando o alfinete. Como vocês podem ver, olha, não mostra esse acabamento aqui, tá? É a forma do como vamos fazer o penteado dela. Eu fiz de forma que escondesse... Todo esse trançado aqui, né? Que fica feio. Por isso que eu não me preocupei em colocar fio escondendo, só aqui na frente. Então, é isso, gente. Eu coloquei os alfinetes. Então, eu vou ter que dar um tempo aqui. Aí, você dá um tempo aí, tá? Porque a gente tem que esperar essa cola secar bem para poder remover os alfinetes e continuar... Aqui, né, fazendo o penteado dela. Vou ter que alinhar os fios com a ajuda do pente, tá? Então, para isso, eu vou ter mesmo que esperar a cola secar. Não tem outro jeito. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho. E eu já volto sem os alfinetes, já fazendo, alinhando os fios e com mais fios. Olha aqui. Você já pode cortar aí, não sei se sobrou fio seu. Já pode cortar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Aproximadamente dez pedacinhos de fios com 65 centímetros, que é onde a gente vai colocar aqui na frente. Então, olha aqui, gente. Eu já tirei os alfinetes, alinhei os fios, tá? Toda a parte aqui, eu já coloquei para trás. Aí, vai ser assim, ó. Bem espaçada, porque ela, para ela, na hora do penteado, cobrir um pouco aqui o... A toca, né? Ficar os fiozinhos aparecendo. Aí, aqui, eu marquei o meio, coloquei cinco pontos pra cá e cinco pra cá, tá? Depois, a gente ainda vai colocar um pouquinho de cola aqui. O que que eu vou fazer? Em cada um desses dez pontinhos aqui da frente, eu vou colocar o nosso fiozinho aqui, olha. Já tá dobradinho. Eu vou usar a agulha de dois e meio, porque eu acho que facilita aqui pra não abrir muito o ponto. Ó, coloco no primeiro, daquela forma que a gente tá acostumada já, olha. Aqui, apertei, tá? Que essa aqui vai ser a parte da frente do topete dela. Aí, eu venho no próximo aqui, faço a mesma coisa, olha. Coloco o meu fio, puxei e apertei, tá? Eu vou fazer isso aqui em todos esses, colocar meus dez aqui e volto pra gente finalizar e começar a fazer o penteado dela. Então, olha aqui, gente. Eu já coloquei meus dez fios aqui na frente, olha. Olha, alinhei. Agora, eu vou levantar aqui e passar cola, pano. Por que que eu não passei antes? Porque ia atrapalhar colocar os fios, que ele gruda e a agulha não entra mais, tá? Então, aqui, olha. Posso passar mesmo toda essa parte aqui, olha. E a cola tá no fim. Aqui, ó. E volto com os alfinetes até secar, tá? Ó. Mas aqui é mais rápido. Porque a gente vai separar aqui um pouquinho essa parte da frente. Ó. Tá vendo? O alfinete nem entra direito por causa da cola, que ela endurece. Então, aqui, gente. Eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Retira esses alfinetes, aí a gente já começa a trabalhar a trança, o penteado dela, tá? Já separa dois pedacinhos de fio. Um que nós vamos amarrar aqui. Olha. Um nós vamos amarrar aqui pra fazer o tupete dela e o outro pra finalizar a trança, tá? Já deixa cortadinho e separadinho. Então, aqui, olha, gente. A primeira coisa que eu faço é amarrar o tupete dela, tá? Então, eu faço assim, olha. Eu junto aqui as pontinhas. Tentar deixar arrumadinho. O cabelo dá trabalho, viu? Esse penteado não é... Dá um trabalhinho. Aí, eu coloco aqui o fio, olha. Sempre eu uso ele assim, dobrado, pra prender mesmo. Ó. Um barulho aqui, pra variar, né? Aperto. Ó. Então, aqui, olha, gente. Então, eu amarrei o cabelo, tá? Só que eu acho que só isso, eu fiz na outra e vou fazer nessa também. Só isso não é o suficiente. Então, o que que eu fiz? Eu vou pegar um fiozinho aqui, coloco na agulha. Não precisa ser muito comprido, não. Aí, coloco aqui, dou uma leve levantadinha. Deixa eu... Deixa eu cortar os fios. Ó. E aqui, eu vou pegar lá da cabeça. Ó. Tá? E amarro novamente aqui. Porque assim, o tupete, ele fica no lugar certinho. Opa. Fazer assim, atrás desse nozinho. Ó. Tá? Dou um nozinho aqui. Aí, eu já deixo ele solto aqui, que vai... Coloco as mais curtas pra trás. Aí, eu vou dar uma... Espaçada aqui, a gente... As palavras somem. Ó. Eu distribuo aqui. Costurei. Distribuí aqui. Então, o que que eu fiz? Amarrei primeiro. Depois, eu peguei a agulha, passei por baixo da cabeça e dei um nozinho. Para o tupete, fica aqui no lugar certinho, tá? Ó. Tá bom? Agora, o que que a gente faz? Eu vou dividir aqui o cabelo em três. Ó. Eu vou pegar esse lado aqui. Lembrando que a trança, ela fica meio que na lateral, né? Então, assim, olha. Pega esse lado. Gente, minha vizinha tá berrando. Ó. Separei aqui essa lateral. Eu torço ela, olha aqui. Primeiro, você vai alinhar os fios e você vai enrolar para dentro, ó. Porque é isso que vai fazer com que o acabamento aqui fique escondido. Aquela, aquele, aquele traçadinho dos pontos, né? Ó. Enrolei para dentro aqui, tá? Agora, eu vou separar o outro lado. Eu vou pegar aqui toda essa parte, olha. Eu vou virando um pouquinho aqui pra lateral, porque eu repito. A trança não é para trás. Ela é meio de ladinho, tá? Coloco aqui. Esse meio eu não enrolo, tá? Olha. Deixa bem preso. Essas pontinhas aqui, a gente pode colar. Depois, no final, passar um pouquinho de cola pra ela ficar alinhadinha aqui. Ó. Tá? E essa parte aqui, eu... Ó, farei a mesma coisa. Vou alinhar o fio. Sempre segurando pro fio não soltar, né? Ó. E vou enrolar pro lado do rosto. Ó. Tá? Olha aqui. Eu fiz toda essa volta aqui enrolando. Segurei. Ajeito aqueles fios. Olha. E aquela parte, enrolei também pro lado do rosto. Agora, olha. A gente começa a trançar o cabelo. Tá? Ó. Eu venho aqui com essa parte. Sempre enrolando, olha. Dando a volta na cabeça, tá? Espero conseguir mostrar, gente. Porque é meio chatinho. Segurar. Pra vocês terem noção, a outra... Eu prendi a boneca entre as minhas pernas. Segurei assim com o joelho. Porque eu não tinha posição. Então, aqui pode ser que eu não consiga mostrar. E, ó. Aperta. Torce mesmo. Pra trança não ficar muito grossa. Tá? E aqui sempre de olho. Aqui tem que tá mais... Cobrindo o rostinho dela aqui. Tá? Pra não ficar um rosto muito... Aí, eu peguei a parte do meio. Tá aqui. A parte lá de trás que eu enrolei, olha. Tá aqui. Essa parte que eu enrolo pro lado de cá. Deixa eu dar mais uma alinhada nela. Ó. Essa parte aqui, eu tô enrolando... Pra dentro do rosto. E coloco aqui. Ó. Essa parte aqui. Agora, aqui, é a parte que a gente aperta mesmo o fio pra trança não ficar tão grossa. Porque ela vai ficar grossa. Só pra não ficar tão grossa. Menos possível, porque senão... Ó. Tá? Aí, aqui, ó. Aperta o fio. Vou ajeitando. As pontinhas de cabelo, a gente tenta ao máximo pôr pra dentro, pra não sair da trança. Tá? Aqui. Tá vendo as pontinhas já menores aqui? A gente põe pra dentro. E o que ficar pra fora, a gente pode cortar, passar um pouquinho de cola, tá? Ó. Aí, aqui já não dá mais. Então, aqui é onde eu amarro. Geralmente, vai até a cintura mesmo. Aí, ó. Outro pedaço de fio dobrado. Eu gosto de dar voltas assim, ó. Aperto. Vou fazer um nó aqui embaixo. O fio dobrado mesmo, pra não arrebentar, tá? Ó. Quem quiser fazer, colocar outro fio aqui também. Ó. Então, tá aqui a trança. Agora, a gente vai pros acabamentos, tá? Ó. Ela é tão pesada que o rosto dela tende a virar. Mas, olha aqui atrás. Peraí que... Tá? Ó. Aqui atrás tá ajeitadinho. É assim mesmo. Agora, aqui, eu vou cortar, né? Toda essa parte aqui, ó. O fio é tão grosso que eu vou por partes, ó. Vai cortando por camadas, que aí você vai medindo, pra não errar, né? Cortar de vez, às vezes fica curtinho demais. Ó. Tá? Mas, se quiser dar uma... Pra não ficar aquela coisa pontuda. Aí, tá vendo aqui? Ó. Eu corto. Eu corto mesmo. Coloco um pouquinho de cola. Todas essas partes aqui, eu vou colocar cola. Pra trança não desmanchar. Porque eu sou até repetitiva, né, gente? Isso aqui vai parar na mão de criança. Então, a gente quer que dure o máximo possível, né? Ó. Então, aqui. Pego a cola e vou passar aqui. Para a minha trança ficar arrumadinha. Coloco e ponho o alfinete. Até secar. Coloca o alfinete bem colorido. Pra ele destacar aqui e você não esquecer de tirar. Se você for que nem eu, né? Se você for uma pessoa que não esquece das coisas, não tem problema. Aqui. Olha só, ele já entrou. Passou pelo cabelo. Então, pra eu perder esse alfinete aqui. Fácil, fácil. Agora aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Coloco aqui, ó. E... Desço o cabelinho dela. Espero que você que eu... Até olhei aqui, estava gravando. Que já aconteceu, viu, gente? Deu fazer um passo a passo. Depois olhar a câmera, não está gravando. Ó. Agora eu abro aqui. E passo um pouquinho de cola, assim. Isso me dá segurança. Tá? A cola seca, ela fica transparente. Não vai ficar feio o trabalho. E... As meninas... Eu sou mãe de menina. Quem tem menina, sobrinha... Sabe como é que é, né? Elas vão tentar desamarrar. Pentear o cabelo. Então, quando você for dar, fala assim. Olha, a trança dela não é de pentear. Não pode soltar. Porque, menina, já viu. A primeira coisa que faz é tirar a roupa. Despentear o cabelo. Porque ela quer escovar e arrumar de novo. Então, essa aqui já não é. A não ser que você faça um cabelo solto, né? Ó. Aqui, ó. Então, é isso, tá, gente? Tira secando. Você vai tirar os alfinetes. Vai ver onde precisa de mais cola, ó. Eu não estou sentindo a segurança aqui. Porque a trança é pesada. Então, eu vou encher aqui de alfinete. Coloca mesmo. Porque aí, a trança, quando secar, não vai ficar indo mais pra trás, ó. Ela vai ficar aqui na frente, tá? Ó. Nesses fiozinhos também. Ó. Aqueles ficam pra cima. Eu posso passar aqui. E... Descer, tá? Esses acabamentos a gente vai dando tudo de final. Tá? E é isso. A bonequinha tá pronta, olha. A outra já tá super presa, tá vendo? Não tem perigo mais, olha. Ela não sai. Tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a demora. Pra você que assistiu até o final, grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.